Cara, não tem jeito. Quando você vai jogar uma quartas de final de Copa do Brasil, independente contra quem seja, se não for uma zebra muito grande que foi passando de fase, foi passando de fase, vai ser um jogo muito equilibrado. Atlético e Flamengo vai ser muito equilibrado, como seria Atlético e Corinthians, como seria Atlético e Grêmio, como seria Atlético, enfim, e outros times aí que estão nessa fase, Palmeiras e São Paulo. Mas contra o Flamengo, é mais equilibrado ainda e a gente precisa ser mais certeiro ainda, porque a gente vai pegar um grande adversário e todo mundo sabe disso. Não preciso aqui ficar super elogiando o Flamengo. E nesse Flamengo de 2023, que é um Flamengo que já perdeu várias decisões e eu acho que isso pode ser um fator favorável para o Atlético, porque é aquela velha história, né? Flamengo já perdeu o Carioca, Flamengo já perdeu o Mundial, Flamengo já perdeu o Recopa, Flamengo já perdeu o Supercopa. Então, estar numa decisão para esse Flamengo versão 2023 não é algo confortável, então acho que é algo que o Atlético pode ser beneficiado no final das contas. Mas se tem algo que vem dando certo no Flamengo 2023 é um jogador específico, um jogador que chegou para ser reserva, foi muito importante inclusive naquela maldita final de Libertadores, e vencendo talvez o principal jogador do Flamengo na temporada, que é o Ayrton Lucas, né? O lateral esquerdo do Flamengo é uma potência na hora de apoiar, um cara muito veloz, gera muitas vantagens através da velocidade e um cara com muita capacidade de fazer gols, dar assistências, enfim. Mas ao mesmo tempo que o Ayrton é essa potência na frente, eu consegui descobrir uma jogada que o Atlético faz muito bem e que o Ayrton tenha alguma considerável dificuldade de marcar. E eu acho que é essa jogada que o Atlético tem que apostar para chegar ao gol, tanto no Maracanã, quanto na Arena da Baixada, porque é realmente uma jogada onde o Atlético é muito eficiente. E o Atlético precisa ser eficiente contra o Flamengo. Não dá para acreditar que a gente vai produzir 6, 7, 8 chances de gol contra o Flamengo. Se a gente produzir 1, 2, 3, a gente tem que aproveitar essas chances. E para isso tem que ser certeiro, e para isso tem que saber cada detalhe, cada movimentação do Flamengo. Eu já falei sobre isso. É um jogo que vai ser decidido em campo, mas é um jogo que vai ser decidido muito pelos analistas também. entender exatamente como fazer, a melhor maneira de fazer. Isso é uma função dos analistas táticos. E eu espero que os analistas do Atlético estejam melhor que os analistas do Flamengo. Vou lembrar que essa semana é rodada de Copa do Brasil muito importante, rodadas de clássico, rodadas de jogos gigantes como esse Atlético Flamengo e a KTO. Vai estar te oferecendo os melhores mercados, as melhores odds de todos os jogos. Então você pode entrar lá na KTO, fazer o cadastro, usar o código 3 pontos e apostar em cada joguinho da Copa do Brasil, fazer a famosa múltipla. Vai que você é bom em fazer a famosa múltipla e multiplicar o seu dinheiro consideravelmente. Mas lembre-se, sempre com responsabilidade. Vou contar baixinho que hoje o Lanterna Verde joga, hein? Eu vou contar baixinho que talvez seja uma boa botar um dinheirinho ali no Goiás, hein? Enfim, vamos falar sobre essa jogada? Eu trouxe algumas imagens aqui pra gente primeiro ver as imagens. Vou sair da tela completamente. Primeiro a gente vê as imagens. Depois a gente faz ponderações. Depois a gente comenta alguns aspectos. Seguinte. Primeiro gol, Brasil e Senegal no Amistoso, né? Amistoso no José Alvalade em Portugal. Cruzamento pra área do Brasil. Brasil, eu quero chamar atenção pra esse cara, depois do bololô todo entrando, tá? Ó, você tem a sequência de jogadores do Brasil, do Senegal, disputando a bola. E tem um cara lá no outro lado entrando pra essa bola, sabe? E olha onde o Ayrton Lucas tá. O Ayrton Lucas é esse cara mais perto, com a camisa do Brasil, óbvio, mais perto aqui da linha da área. Então, assim, é um posicionamento interessante, porque o Ayrton, que era pra tá fechando essa amplitude no cruzamento, ele não tá fechando essa amplitude no cruzamento. Ele tá mais por dentro e libera essa chegada bem aberta do jogador de Senegal. E essa jogada não chega nesse jogador de Senegal, mas ele fica livre. Inclusive, é o lance do primeiro gol. Aí a gente vai pro lance do segundo gol de Senegal. Olha a diagonal que o Mané vai fazer chegar. O Ayrton Lucas marcando aqui, muito mais por dentro, deixando esse cara da amplitude, esse cara mais aberto, livre. E essa bola vai chegar exatamente nesse cara que vai fazer o segundo gol de Senegal. Então, assim, pra mim fica muito claro que na hora dessa diagonal, na hora de marcar quem vem de trás, na hora de marcar esse efeito surpresa, o Ayrton tem dificuldade. Se chama, no mundo do futebol, né, cultura zonal, né, que é o cara que vai ter que controlar aquela zona. Ele não tem. O movimento corporal dele é sempre ruim. E quando você concentra dois jogadores por ali, você acaba gerando uma dificuldade pra Ayrton. Talvez seja legal pensar até no Madson titular. Eu não sei se o Kelvin, fisicamente, ele tem essa capacidade de superar duelos contra o Ayrton. Não sei se Madson, não sei se Canóbio, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Botar alguém pelo aquele lado direito, que consiga atacar o espaço, criar uma oportunidade pra meter essa bola pra dentro pro Vitor Roque antecipar. E a gente vai ver agora esses lances onde o Atlético foi muito bem já na era Wesley. Jogo contra o Corinthians, o Eric numa zona com espaço. E olha o movimento corporal do Kelvin. Importante a gente olhar o movimento corporal, que já é progredindo. Então é algo que o Atlético, ele vai buscar. O nome disso é vantagem cinética. Quando o seu atacante tá num movimento corporal onde ele leva vantagem em relação ao marcador. Aí a bola do Eric, ela entra muito boa. O Kelvin ganha, não entra muito bem, né? O Kelvin ganha a disputa aqui com o Matheus Bidu. E o Vitor Roque já dá pra perceber que ele já tá na frente do zagueiro do Corinthians. Acaba antecipando o Cássio. Faz o gol. Enquanto o Palmeiras a gente teve um lance muito parecido. Olha o movimento corporal do Madson pra frente. E olha o movimento corporal totalmente errado do jogador do Palmeiras. Vitor Boiano faz essa bola chegar. O Madson ganha a disputa. Gol do Vitor Roque. Então assim, é uma jogada que o Atlético faz muito bem. A gente fala que faltam jogadas trabalhadas pelo Atlético. Essa jogada o Atlético faz muito bem. Então acho que nas poucas vezes que o Atlético pudesse estruturar pra atacar. Eu acho que o Atlético, ele deve buscar essa alternativa nas costas do Ayrton Lucas. Que é um cara de muito apoio também. É um cara que a gente vai ter que tomar muito cuidado também. Então assim, não tem janela fechada nesse jogo. Ao mesmo tempo que a gente pode atacar as costas do Ayrton Lucas. E a gente vai ter que tomar muito cuidado pra se defender. Então, é uma jogada que eu sugiro o Atlético forçar. É uma jogada que desde o começo da temporada a gente faz muito bem. Desde o Paulo Turra. E o Atlético tem bons jogadores da bola longa, né? O Eric tem essa capacidade. O Vitor Bueno tem essa capacidade. O Fernandinho. Pô, o que falar do Fernandinho? E o pessoal acha que essa jogada é simples, cara. O Master City fazia muito essa jogada. O Roder é um especialistaço nessa jogada. Então assim, não achem que é qualquer jogada, sabe? Então, cara, vai ser um jogo decidido nos detalhes. Eu acho que o Atlético, ele precisa controlar melhor os detalhes. O Atlético, ele fica muito vulnerável em relação aos detalhes. Por exemplo, são as falhas individuais. São os momentos pra matar o jogo no mato. Por exemplo, contra o Palmeiras mesmo. A gente falhou defensivamente, mas o Roder podia ter matado o jogo. Uma pressão bem feita pelo Roque foi parar quase dentro do gol e acaba não matando. Então assim, o Atlético precisa ter atenção pra não desperdiçar essas chances. Essas chances, elas vão aparecer. O Flamengo não é um time que se mantém impossível de encontrar espaço ali. Muito pelo contrário. É um Flamengo que oferece essas oportunidades. É um Flamengo que a todo momento tá escancarado ali pro adversário criar. Então assim, o meu sentimento é, vamos tentar buscar a vitória. Acho que é possível. Acho que surpreender o Flamengo no Maracanã seria muito legal. Até pra autoestima da equipe. Pra mim tá muito claro que as Copas ainda são o foco do Atlético nessa temporada. E tentar usar o que a gente tem de melhor. Essa jogada pode fazer muito sentido pra quebrar ali a defesa do Flamengo. É uma boa defesa, né? Pode tá sem o Léo Pereira. O Davi Luiz marcando o Vitor Roque. Eu acho que pode ser uma grande possibilidade pra gente também. Sem o Léo Pereira, o Flamengo perde velocidade nessa zaga, né? E a gente já viu no jogo do Campeonato Brasileiro como o Vitor Roque antecipando a zaga do Flamengo. É uma grande oportunidade de sair gols. É um atalho. E o Davi já foi um grandíssimo zagueiro. Mas é um zagueiro mais lento. Então, se o Atlético conseguir botar na profundidade, já que vai ser um ataque contra a defesa, um contra-ataque, botar o Vitor Roque na profundidade pra fazer o gol ou pra disputar ali com o Davi Luiz, eu acho que a gente tem muita chance de ser bem sucedido. Tentar aproveitar esses detalhes, bicho. O jogo vai ser decidido nos detalhes, como foi na temporada passada, tanto a final da Libertadores quanto as quartas da Copa do Brasil. Não acho que o Atlético Flamengo vai ser uma goleada. Ah, pode ser? Pode. Mas a minha expectativa é que seja realmente nos detalhes. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis.